A Basílica São Francisco de Assis, em Brasília, tem programação especial neste fim de semana. Muitas paróquias se preparam para encerrar os festejos em honra aos santos juninos, Festa de São Pedro e São Paulo. Os detalhes com Beatriz Duarte. De origem católica, as festas para homenagear Santo Antônio, São João e São Pedro reunem pessoas de diferentes credos, sendo considerada a maior festa do ano. O festejo junino nasce na vinda de Portugal para o Brasil, no século XVI. E vai encontrar aqui um campo fértil para desenvolver essa cultura. É uma verdadeira cultura, no início chamada Festa Joanina, por causa de São João, mas com o tempo começou a celebrar os grandes santos do mês junino, por isso Festa Juninas. São Pedro, São João e São, e Santo Antônio. As festas juninas acontecem normalmente nas paróquias, como uma forma de resgatar a fraternidade, com uma atenção especial a São João Batista, que empresta o seu nome às fogueiras e ao festejo. Tem uma antiga tradição da fogueira de São João, uma antiga tradição, que se na noite de São João nós acendemos a fogueira, que lembra o nascimento de São João, e dizia que essa tradição, que a fogueira acesa era o sinal de que nasceu o precursor, nasceu o São João. É um tempo bonito que as pessoas esquecem um pouquinho, até a internet, serve para poder fotografar, para poder enviar, mas estão juntas. Acredito que essa cultura devemos resgatar. Em meio à vida corrida do dia a dia, o trabalho e tantas coisas que o mundo hoje oferece, o tempo joanino, o tempo das festas juninas, é um tempo de parar, de celebrar e de agradecer. Convido a todos a virem aqui na Basílica, dia 28 e 29. E um detalhe, um dos dias de indulgência da Basílica é na festa de São Pedro e São Paulo, portanto, no dia 29 à noite, no dia 30, será tempo de indulgência. Vindo aqui, vocês também irão receber, lucrar a indulgência plenária. Beatriz Duarte, para a Rede Vida, de televisão.